Saúde, água, o maior patrimônio da história da humanidade, afinal de contas, nós surgimos da água. E não é à toa que o planeta Terra é chamado de planeta água. Mas você sabia que apenas 0,5% da água do planeta é doce? E você sabia que 12% da água potável do mundo está aqui no Brasil e na América Latina? E você sabia que os maiores aquíferos do mundo são o Guarani e o Alter do Chão, que estão aqui no Brasil? E o aquífero Guarani alcança até o Paraguai, Argentina, Uruguai. Eles são tão importantes que nesse mês de março, as organizações internacionais estão se reunindo aqui no Brasil para fazer o encontro internacional das águas. Um encontro patrocinado pelo Banco Mundial, pelos governos brasileiros, governos dos estados, as grandes transnacionais, como Ambev, Coca-Cola, Nestlé, porque eles têm exatamente interesse nisto. Porque este líquido é precioso. E esse líquido pertence a todos nós, da humanidade. Nós não podemos deixar que esta água pertença ao mercado privado. Ao mesmo tempo, do dia 17 ao dia 22 de março, vai acontecer o Fórum Alternativo Mundial das Águas, também em Brasília. Por isso, você que é cidadão, você que quer beber água no futuro, para você, para os seus filhos, para os seus netos, você deve estar atento. Primeiro, se informe sobre o que acontece. E se puder, apoie. Você estará apoiando você e o seu futuro.